Queria que você desse seu olhar da moda, como que nós estamos? Nós estamos melhor? Como que você nos vê? Com certeza nós estamos melhor, mas muito melhor para quem já tem uma prática e maior com bastante entusiasmo em termos de quantidade mesmo. Eu estive no Rio de Janeiro a semana passada e havia lá aquele fashion business, que é um lugar onde acontece uma venda para o resto do Brasil. E realmente, você sabe, apesar de todos esses rumores e barulho e tudo, estava bombando ali, as pessoas todas investindo e indo e tentando melhorar e querendo fazer melhor. E aperfeiçoando, não esqueçam do artesanato, pelo amor de Deus. Mas enfim, porque eu acho que a gente vai precisar de mais escola para as pessoas costurarem melhor, para ter mais mão de obra. Você fala isso, a mão de obra especializada, de repente, essa está faltando ainda? Mas olha só, gente, todo mundo fica falando de falta de emprego, de desemprego, de não sei o quê. Sendo que na grande indústria, na indústria do mundo fashion, há uma carência gigante, pelo que eu tenho percebido falando com os designers. De mão de obra especializada. Então, de repente, é um bom toque esse. Você sabe que é terrível porque as pessoas fazem a coisa pela metade. Então, tem costureira média, tem não sei o quê média, mas ninguém pensa em ser melhor. Por que não? Sei lá, em vez de ficar desesperado procurando alguma coisa muito complicada, eu acho que... Eu, se fosse uma estudante, juro por Deus, eu ia para a moda, eu ia numa faculdade, porque, enfim, eu tinha... Aprender a teoria, aprender o business, o marketing e tudo mais, e ia para a máquina, sim, para aprender. Eu sei cozinhar, por isso que eu ensino direito para as minhas cozinheiras. Sempre foi, em casa se come muito, graças a Deus. Você consegue dizer como que nós estamos perante o cenário mundial? Como que a nossa moda é vista hoje? Não é vista, né? É justamente, o problema é esse, é que nós temos, assim, vamos dizer, muita criatividade e tal, mas nós ainda temos um longo caminho pela frente no mercado externo. A gente ainda não é conhecido, nós não temos nenhuma marca brasileira conhecida fora do Brasil. Você está tirando, Havaianas, eu acho que não tem nenhuma marca brasileira que é conhecida fora. Então, temos um grande, longo caminho pela frente ainda. A moda é muita pesquisa, é muita cultura que você tem que absorver para construir essa mulher de 2009. Cada vez mais uma consistência maior, um conteúdo maior no nosso design, na nossa proposta de estilo. Com o tempo, a gente vai sendo percebido, mundo afora, e o que a gente trabalha e luta é para que o nosso design seja visto, respeitado e amado por todo mundo. O tempo, a gente vai ser conhecido, respeitado e amado por todos. O tempo, a gente vai ser conhecido, respeitado e amado por todos.